O bandido atirou o policial quatro vezes, apenas o policial apareceu no tribunal com um presente de despedida. Já deixa seu like, se inscreva ou essa arena vai aparecer na sua cama hoje quando você for dormir. Às vezes parece que o karma pode ser um amante inconstante. Kevin Rogers tinha apenas 19 anos quando tentou matar um oficial disfarçado do gabinete do xerife de Jacksonville, tirando nele quatro vezes através do para-brisa do carro. Dois anos depois disso, Rogers apareceu no tribunal sorrindo, muito feliz, apenas para descobrir que o policial tinha dado para ele um presente de despedida. Rogers tinha 19 anos quando foi visto um dia dirigindo, de forma irregular, por um policial fora de serviço. O policial, que no dia estava com seu filho adolescente, resolveu parar o trânsito, apenas para Rogers sair do carro e disparar em sua direção. Felizmente, o filho do policial não foi atingido, mas o próprio policial foi quatro vezes. Ele foi atingido no rosto, estômago e na mão, mas felizmente sobreviveu ao encontro. Quando ele fez isso, Rogers fugiu do local, roubando um caminhão e voltando direto para sua casa. Quando eles chegaram na casa de Rogers, eles atingiram no torso do garoto, na perna e na mão, através de uma porta de vidro. Isso tudo aconteceu porque ele se recusou a largar a arma. O bandido mais tarde seria culpado de tentativa de homicídio de primeiro grau, tentativa de homicídio culposo, duas acusações de agressão, um agravante a um policial, roubo de automóvel e fuga. Ao todo, foi condenado a prisão perpétua com mínimo de 25 anos. Depois de tudo isso aconteceu no tribunal, o policial tinha algumas palavras a falar a Rogers. Ele queria apresentar o presente de despedida ao mesmo. Ele mesmo escolheu esse presente cuidadosamente para dar ao Rogers. Vou levar essas balas em vez de um colega policial ou um inspetor inocente. Se houver um covarde naquele dia, foi Kevin Rogers. Quando eu trouxe a luta de volta, você correu como um covarde. Então eu tenho um presentinho pra você. Sem mais delongas, o oficial então apresentou uma garrafa de lubrificante no banco das testemunhas, dizendo a Rogers, você vai precisar muito disso de onde está indo, homenzinho. É. Isso foi meio bizarro. Mas tudo bem, tudo bem. Deu um lubrificante pro garoto com a intenção de que ele ia pra prisão e ia acontecer coisas bizarras. Algumas pessoas elogiaram a ação do policial. Outros falaram que ele deveria agir de forma mais profissional. Caraca, cara. Que história, hein, cara. Sério, foi... Assim, pra mim foi um tão quanto um pouquinho engraçado essa situação, né, cara. Porque o cara deu um lubrificante pro... Pro cara que quase matou ele. Mas enfim, mano. A história é essa, mano. Espero que todo mundo assistiu o vídeo até que tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva. E é isso, mano. Mais um vídeo novo até finalizado. I'm a rapper.